Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi, marinha, foi os peixinhos do mar Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar Temos pó, braço, chumbo e bala Nós queremos agrediar Temos pó, braço, chumbo e bala Nós queremos agrediar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi, marinha, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marinha, foi os peixinhos do mar Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar Temos pó, braço, chumbo e bala Nós queremos agrediar Temos pó, braço, chumbo e bala Nós queremos agrediar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, 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 marinha, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marinha, foi os peixinhos do mar Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar